A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11 979 699214. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, Momento Luz. É nosso programa 41º da série dos chakras, que a gente tem trabalhado, a gente tem falado um pouco de cada chakra, os sete chakras principais, porque a gente sabe que tem muitos mais, tem bastante centros de força no nosso organismo e aqui a gente está falando dos sete centros de força ou centros de energia ou chakras principais. Então, hoje a gente vai falar aqui do chakra coronário, que é o chakra que tem relação com a nossa espiritualidade, com a nossa conexão superior, é o chakra aqui da coroa, também conhecido como chakra da coroa, chakra da sabedoria, da mediunidade, da expansão de consciência. E a gente vai entender como que o desequilíbrio físico, no temperamento, no comportamento afeta todo esse nosso campo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, como isso pode ser trabalhado. Algumas dicas para a gente reequilibrar essa nossa energia, esse nosso centro de força. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também, trabalho com técnicas integrativas e complementares e outras técnicas terapêuticas de equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico, de fortalecimento também, o fortalecimento energético, o fortalecimento da nossa personalidade, do nosso ser. Então, para quem quiser saber mais, já pode dar, quem está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, que é o meu canal, pode, por favor, dar o like, se inscrever para fortalecer esse conteúdo que a gente compartilha, conteúdo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para a consciência, para ampliar a nossa consciência do nosso potencial de desenvolvimento, de crescimento, nosso potencial psíquico. E aí eu trago conteúdos relacionados à saúde holística, à psicossomática, né, todo o conhecimento, ferramentas que eu trabalho para o autoconhecimento mais profundo, para o desenvolvimento pessoal. Então, quem quiser saber mais, tem o meu Instagram, meu Facebook também, tem o canal do YouTube e eu também apresento esse programa de rádio, na Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com temas diferentes. Então, eu publico lá no meu canal, tanto o programa da rádio, que é só o áudio, né, só o, para quem quiser só escutar e não consegue ficar parado, olhando tanto tempo, né, para a tela, pode só escutar e continuar fazendo outras coisas. E para quem quiser assistir, eu também divulgo o vídeo, para quem quiser também assistir e ouvir, eu trago outras informações aqui no vídeo também, tá bom? Então, obrigada aí pela audiência, para quem tem enviado e-mails, informações, quem quiser saber mais sobre as consultas, sobre os atendimentos terapêuticos que eu trabalho, é só entrar no meu site, é prisciladitz.blogspot.com, ok? Então, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, na região de Perdizes, próximo ao Hospital São Camilo, e atendo online também para todo o Brasil, outros países, atendimentos especializados para adultos, jovens, adolescentes, crianças, casais, famílias, dependendo da abordagem terapêutica, dependendo do caso, a gente vai direcionando o atendimento. Então, tem o meu WhatsApp também, que é o 011-979-69-9214, tá bom? Então, hoje, falando um pouco mais do chakra, então, fazendo um resuminho, né, gente, o que são os chakras? Então, os chakras são os nossos centros de energia, centros de força, aquele campo energético que rege as nossas funções emocionais, as nossas funções psíquicas, trabalha diretamente com essa questão da psicosomática, então, nosso corpo é somático. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente idealiza, tudo que a gente vive, as nossas emoções positivas, negativas, elas são somatizadas de alguma forma no nosso organismo. Então, toda, vamos pensar assim, toda sinapse, ela gera uma energia, ela gera uma vibração, e essa vibração vai sendo absorvida ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vivência. Quando o nosso organismo está sobrecarregado, né, quando os nossos centros de energia, eles se sobrecarregam pelo excesso de sinapses, digamos assim, o excesso de emoções, o excesso de tensão, o nosso corpo reage, o nosso corpo reage através de sintomas. Então, daí vem a origem das doenças psicosomáticas. Tudo que a gente somatiza no nosso campo áurico, no nosso campo energético, pode ser traduzido num sintoma físico, né, mas primeiro foi criado, nesse campo energético, foi criado um desequilíbrio. E é essa série, né, para quem está assistindo pela primeira vez, a gente está falando do chakra coronário, que é o chakra da coroa, mas tem outros vídeos falando do chakra básico, chakra esplênico, chakra umbilical, chakra cardíaco e chakra laríngeo. Então, gente, situado aqui no nosso campo, né, eles são responsáveis por estabilizar o nosso estado psíquico, né, são centros energéticos que ligam o nosso corpo com a nossa essência interior, né, com o nosso campo mais profundo. Proporciona o nosso autocontrole, o nosso autodomínio, o nosso equilíbrio. E aí, quando a gente sente algum desequilíbrio no comportamento ou no nosso temperamento, representa um desequilíbrio dos centros de força ou dos chakras. Então, diferente dos outros programas, eu já vou começar dando uma introdução que serve para todos os chakras. Eu vou falar um pouco dos processos de desequilíbrio do chakra, no sentido de perda de energia, né, que pode ser N fatores, pode ser fatores externos a nós, podem ser fatores internos, interiores, mas pode ser também agentes externos. Então, a gente sabe que quando a gente tem um encontro com uma pessoa que está com energia mais pesada, que está com um ambiente mais pesado, a gente sente aquela conexão. Tem uma pesquisa que saiu recente, né, que já tem alguns pesquisadores, já estão estudando na área da neurociência, fazendo testes com ratos. Então, pegam os ratos e estressam um grupo de ratos e colocam junto com outros ratos que estão mais calmos. Então, o que eles perceberam? Que os ratos estressados estressam os ratos que estão calmos. O que isso representa, gente? Então, está começando a surgir a comprovação de que o estresse é contagioso. Assim como a gente percebe que a alegria contagia, a tristeza também contagia, o estresse também contagia. Então, é isso que os pesquisadores têm demonstrado. Então, quanto mais a gente tiver autoconhecimento, fortalecimento mental, fortalecimento psíquico, melhor a gente se protege desses agentes externos. Então, eu estou usando hoje, assim, deixando aqui também como recomendação, esse livro, né, Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico, né, do Alírio, de Serqueira Filho. Então, usei bastante desse livro aqui para a gente compor os nossos últimos programas. E hoje também vou falar um pouquinho dessa sessão dos processos obsessivos, que eu estou tirando desse livro, O Perispírito, do Zimmerman, ok? Perispírito, esse livro aqui, do Zimmerman. E aí, falando de processos obsessivos, gente, assim, os processos obsessivos, uma pessoa que está do seu lado, né, ele pode, como a gente viu, pode estar sogando a sua energia, né, não precisa ser uma entidade, né, uma entidade espiritual que também, né, para quem tem essa crença, para quem acredita e sente a vibração, todos os seres da natureza emitem uma vibração e também pode causar um processo obsessivo. Ou seja, o processo obsessivo nada mais é do que um ser buscando se alimentar do outro. E aí a gente pode usar isso para os vírus, para as bactérias, é um processo obsessivo. A gente pode usar isso para pessoas, né, que têm uma dependência emocional, têm uma dependência psíquica do outro, é um processo obsessivo. A gente pode usar isso para memórias, memórias do passado, pessoas que são apegadas ao passado, é um processo de obsessão com o passado. Então, ampliando essa visão da obsessão, vamos pensar na obsessão como um processo psíquico, né, um processo que pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, a gente pode acabar obsediando outra pessoa que está do nosso lado sem perceber, né, o excesso de apego. Uma mãe pode obsediar um filho, né, o excesso de apego, o excesso de superproteção. Então, todos os processos obsessivos, seja de pessoas, seja de vírus, bactérias, miasmas, né, que são energias negativas que acabam sugando, a gente tem sempre aquela sensação de cansaço, sensação de falta de energia, pode estar vindo de um processo obsessivo, sim. E acontece o desequilíbrio dos chakras também. Então, além do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, os processos obsessivos interferem. Então, e tem uma estrutura, aqui o livro do Zimmermann, ele traz essa estrutura de modos de atuação das obsessões, que tem várias categorias de atuação. Pode ser uma questão, uma obsessão que é em relação ao passado, uma questão mais profunda, uma questão de antepassados, né. Pode ser uma obsessão atual do momento presente, uma pessoa que você está convivendo, um familiar. E ela pode ser contínua, ela pode ser permanente. Enfim, tem uma série de desdobramentos dos processos obsessivos. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo específico, né, para aprofundar esse tema das obsessões, que é um tema muito procurado, muito questionado, e muito interessante para a gente conhecer como funcionam esses processos e proteger o nosso campo vibracional, o nosso campo energético e conseguir ter ferramentas para combater esses processos, né. Seja de pessoas encarnadas, seja de energias que a gente não tem acesso, não tem contato, mas que elas estão atuando o tempo inteiro, ok? Então, falando do chakra coronário, né, de uma forma mais específica agora, Então, gente, o chakra coronário, chakra da coroa, chakra da sabedoria, ele, as grandes religiões que estudam, os grandes estudos ao longo da história mostra que é uma área que é também chamada do chakra das mil pétalas. Por quê? Porque tem essa capacidade sensorial, a capacidade da intuição, a capacidade da percepção de uma forma muito aguçada. Então, está aqui no alto da cabeça, a gente percebe vários líderes religiosos que têm essa tendência a proteger a cabeça, né, com túnicas, gorros, chapéu. O próprio judaísmo tem o Kepá, que protege essa região. Padres usam também o Papa, várias religiões. Os muçulmanos sempre protegendo a cabeça. A gente pega lá civilizações mais antigas, os egípcios, sempre com aqueles adereços relacionados à região da cabeça. Então, é uma região muito importante. Não é à toa que ao longo da história de várias, diversas civilizações, a gente tem uma referência muito importante aí para o alto da cabeça. Então, gente, lá nessa região, o que a gente percebe? Na questão física, está ligado ao quê? O nosso encéfalo, claro, o nosso cérebro, né, então a importância aí dessa região. E também a hipófise, o hipotálamo, que estão diretamente ligados aos nossos processos psíquicos. Então, no comportamento, se a gente percebe a questão do que interfere no nosso comportamento, é uma região que está muito ligada, então, à inteligência, ao intelecto, à sabedoria, à nossa inspiração, à nossa criatividade também, à nossa sensibilidade, ao nosso grau de percepção, ao nosso grau de intuição em relação ao futuro. Quando a gente intui alguma coisa, mesmo quem é ateu, né, gente, usa o chakra coronário porque ele está intuindo algo. Ah, me deu vontade disso. Me deu vontade de não fazer esse caminho hoje. Me deu vontade de fazer aquele outro caminho. Ah, me deu... eu senti que eu não vou voar nesse voo agora. Me deu uma vontade de não viajar hoje. E aí a gente percebe que acontecem situações, muitas vezes, de acontecer acidentes. E simplesmente pelo fato da pessoa seguir a sua intuição, ela acaba se livrando de alguns acidentes, enfim. Então, está ligado a esse processo intuitivo. Muitas vezes eu atendo as pessoas que falam, nossa, mas eu não sonho. Também está ligado, né, a relação com os sonhos. Eu não sonho, eu não tenho sonhos. Gente, todos nós sonhamos. A diferença é que algumas pessoas têm mais sensibilidade, tá, com essa sensibilidade mais aguçada para relembrar os sonhos. Mas todos nós sonhamos, e isso já é comprovado pelos estudos dos sonhos, Instituto do Sono. Todos nós sonhamos. A atividade cerebral, ela é constante. Ela é 24 horas por dia. Então, a gente não para de pensar em nenhum momento, tá? Então, é um chakra que está muito ligado também à questão do, em algumas, alguns estudos, algumas filosofias, mostram que está ligado ao sol, à iluminação, ao processo de iluminação. E por isso que eu trouxe hoje, para a gente introduzir o nosso estudo, eu trouxe para associar esse chakra, o floral alquímico de lótus, que é esse floral aqui. Então, ó, floral alquímico que eu trabalho, né, do sistema, Joel Aleixo, lótus. Então, lótus, gente, está ligado ao quê? A iniciação, ao processo iniciático. A gente percebe que a flor de lótus é uma flor considerada uma flor da sabedoria, uma flor que representa o processo de iluminação, o processo de evolução espiritual. Por quê? Porque tem também a questão da flor de lótus que sai da lama, né, ela sai daquele ambiente aquático, aquele lama-sal, ela consegue extrair os melhores nutrientes daquele ambiente podre, digamos assim, né, um ambiente ruim, um ambiente negativo, um ambiente sujo, metaforicamente falando, né, gente, um ambiente putrefado, né, um ambiente podre ali de lama, de cor, e ela consegue extrair o melhor daquela vivência e ela vai nascendo e, de repente, ela se abre numa flor branca, purificada, limpa, sem sujeira da lama, sem interferência na sua cor, na sua essência, na sua luz. Então, por isso que representa o processo de iluminação, a flor de lótus. Então, trabalhando com o floral, a flor, né, o floral alquímico de lótus vai reorganizar o caos interior, nos momentos profundos de iniciação, despertando a nossa consciência para a necessidade de nos conhecermos. Então, gente, é, se a gente fosse escolher um chakra do autoconhecimento, é o chakra coronário, é a gente buscar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, buscar mais acesso à nossa espiritualidade, né. Um outro floral que eu também trabalho bastante, associando com o floral sutil, porque esse aqui, gente, ó, é o floral sutil. Então, é um floral muito concentrado, muito intenso, que eu manipulo dentro desse maior. Então, esse aqui é o floral sutil, esse é o floral concentrado, né, o composto, e o sutil é o concentrado, esse aqui é o composto. Então, o floral de concentração, o floral de inspiração, também é excelente para trabalhar o coronário, né, a questão da intuição, o floral da inspiração, da fluidez. Então, tem várias opções, dependendo dos sintomas que a pessoa está sentindo para a gente trabalhar, tá. Então, como eu sempre digo, gente, os florais alquímicos, que é esse sistema que eu trabalho, já trabalho há mais de cinco anos, eu optei por trabalhar só com esse sistema devido aos resultados, devido a gente perceber o efeito, né. Eu comecei me tratando com os florais alquímicos, eu senti benefícios no tratamento, para tratar várias questões. Então, a gente trata insônia, ansiedade, depressão, sintomas graves e também sintomas leves. Então, baixa energia, falta de ânimo, ou uma falta de concentração para os estudos, por exemplo. Então, são uma série de sintomas que você consegue tratar com a ajuda da natureza. Então, eu me especializei especificamente nesse sistema de florais alquímicos, e são remédios naturais, né, sem contraindicação, 100% natural, não causa dependência. Então, eu trato médicos, eu trato pessoas da área da saúde, eu trato que querem tomar um floral, e não querem tomar uma medicação, porque não tem necessidade, ou não sente a necessidade, ou não tem um diagnóstico, para realmente precisar tomar um psicotrópico, ou uma medicação mais agressiva, digamos assim. E o floral, ele não é agressivo, né, ele é 100% natural. E o floral alquímico trabalha com minerais também, e trabalha com pólen, própolis e geleia real. Então, por isso que ele não é só floral, ele é algo a mais, mais robusto, é uma fórmula mais robusta do que só problemas, do que só ser flores, né, também tem minerais, pólen e própolis, e geleia real. Então, gente, questões de desequilíbrio emocional, psíquico, para a gente buscar mais bem-estar, para a gente buscar mais fortalecimento interno, segurança pessoal, eu trato todas essas questões com os florais, também associado com a terapia e outras técnicas terapêuticas, ok? Então, voltando ao nosso chakra coronário. Então, falando um pouquinho mais a fundo do coronário, está muito ligado à glândula pineal, Então, a gente sabe que as pesquisas da glândula pineal ainda são muito iniciais, né, então tem muita coisa ainda para desvendar, muita coisa para descobrir sobre o potencial da nossa glândula pineal. A cor que rege esse chakra, gente, é a cor violeta, né, então é a cor, no espectro do arco-íris, é a cor violeta, a cor que também é uma cor que está relacionada à transmutação, é uma cor que está relacionada à espiritualidade, é uma cor que está relacionada à elevação, à purificação, tá? E a função principal desse chakra, então, é a expansão da consciência, a nossa conexão com o nosso lado divino, conexão com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, canalização de inspirações, a conexão com o nosso lado mais transcendente, tá? E aí a gente continua, no próximo bloco eu vou trazer, então, os desequilíbrios, como harmonizar, e como tratar os desequilíbrios, tanto físico, quanto psíquico, energético desse chakra. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, Diense, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, 11, 979, 6992, 14. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo, mundo é, possível, se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental, continua apresentando, Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, Diense, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, 11, 979, 6992, 14. Olá, pessoal, então, voltando aqui, dando continuidade, né, o nosso programa, o nosso 41º programa, Momento Luz, aqui, falando do Chakra Coronário, nosso Centro de Força Coronário, esse Chakra da Coroa, esse Chakra da Espiritualidade, do nosso campo mental, da nossa intuição, né, então, falando em relação a, as cores, né, então, além do Violeta, a gente também pode estar trabalhando aí, muito fortemente com a cor branca, com o branco, né, então, o branco contém o espectro de todas as outras cores, então, quando você trabalha, fazendo uma mentalização da cor branca, você está realmente fortalecendo esse centro de força em sua totalidade, né, é um Chakra também, gente, que vai estar ligado a questões, as questões no sentido assim, quando tem a questão positiva, ou a questão do equilíbrio do Chakra, é quando a gente se sente mais concentrado, com mais foco, né, com mais, é, certeza nas nossas decisões, a gente não se sente tão em dúvida, né, a gente sente esse equilíbrio, a gente sente um, o pensamento mais tranquilo, o pensamento mais equilibrado, uma consciência em relação ao que está acontecendo à nossa volta, também é uma representação do equilíbrio desse Chakra, e na parte do desequilíbrio, o que a gente pode perceber? Uma certa alienação, né, a gente está alienado, as coisas não estão percebendo muito o que está acontecendo à nossa volta, ou a gente querer se afastar de algumas situações, não querer enfrentar, enfrentar a situação de forma mais, é, encarar, né, determinadas situações, a gente tem sensação de fuga, esquiva, né, a fuga das situações, confusão mental, o excesso de pensamentos, os pensamentos acelerados, os pensamentos desorganizados, outro sintoma também, tristeza, falta de foco, falta de não compreender exatamente os seus ideais, né, não compreender, não sentir inspiração para os seus projetos, também é um desequilíbrio desse Chakra, é, o que mais que a gente pode trazer? também, a gente está ligado, se a gente for fazer uma analogia aí com o nosso mapa natal, está ligado a casa 10, a casa 10 do mapa, então está ligado a Capricórnio, né, a constelação de Capricórnio, está ligado ao planeta Saturno, tem relação com a nossa consciência, com a nossa sabedoria, com a nossa expansão de consciência, compromissos assumidos e propósito de vida, tudo que está relacionado aí a essa casa, a questão da nossa disciplina, da nossa rigidez, da nossa responsabilidade, tá, é, e aí, um outro tema que eu ia trazer para vocês, é essa questão da gente compreender as características mais aprofundadas desse, desse Chakra, então a gente vai falar que realmente é um centro de força, com uma conexão com a nossa espiritualidade, é uma, independente de religião, tá gente, então independente da sua religião, independente da sua crença, é um centro de energia que nos traz mais confiança, por exemplo, eu não vou nem falar a palavra fé, né, eu não vou usar essa palavra, acreditar, eu vou usar confiança, né, eu vou usar acreditar em algo, então quando você acredita em algo, você tem mais confiança, você tem mais confiança em você mesmo, você tem mais confiança na sua capacidade, você tem mais confiança que você vai dar certo naquela entrevista de emprego, que você vai dar certo naquele relacionamento, que você vai dar certo naquele novo empreendimento, naquela nova loja que você está abrindo, isso tem a ver com essa região, a nossa confiança, independente de dogmas religiosos, independente de religião, nós estamos tratando o equilíbrio da nossa confiança, a gente pode usar dessa forma, o equilíbrio da gente acreditar em algo, quando a gente tem muita desconfiança de tudo, quando a gente tem muita incerteza de tudo, demonstra um desequilíbrio psíquico dessa região. Então, uma outra análise que a gente pode fazer também é a questão da hipoatividade desse campo e da hiperatividade. Então, a hipoatividade é quando é uma baixa atividade dessas nossas funções, isso é um desequilíbrio também, então é uma inibição das nossas funções, você reprime todo o potencial que você tem e aí você acaba reprimindo, reprimindo, você não confia em você, você não sente segurança em você mesmo, você não sente fé, não sente confiança, não acredita, você está criando uma hipoatividade, uma redução, um bloqueio dessa região, desse chakra, tá? Então, você está desprezando muito das suas funções psíquicas, do seu intelecto, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade criativa e você acaba reprimindo essas funções. Do outro lado, no outro lado do desequilíbrio, é a hiperatividade, a hiperatividade é o excesso de pensamento, o excesso de uso dessa região, então causa a hiperatividade, que aí é a congestão do seu chakra, é o excesso de pensamentos, o abuso das suas funções psíquicas, o abuso dos seus pensamentos, por exemplo, a gente quer ver um exemplo? É o medo, o excesso de medo, o excesso de preocupação, eu trato muito isso na clínica, as pessoas com medo, e é o que eu falo, o fato de você se abrir, o fato de você reconhecer que aquele seu estado emocional de ansiedade, de estresse, de tensão, pode ter uma relação com o medo inconsciente, e isso já é uma expansão da sua consciência, já é uma expansão da sua compreensão de você mesmo, já é um processo terapêutico. E aí você pode usar, como eu trabalho, você pode usar outras ferramentas para fortalecer essa compreensão, para você tratar esse medo, tratar essa insegurança, falando mais especificamente desse chakra, tratar essas questões de uma forma com outras ferramentas. E aí qual é o ideal? Se não é nem a hiperatividade, nem a hipo, o ideal é a atividade normal, que é o equilíbrio do nosso centro de força. Ah, e conseguimos esse equilíbrio? Sim, claro, muitas vezes a gente consegue o equilíbrio desse chakra, e é quando a gente trabalha o quê? A gente vai trabalhar as nossas virtudes, a gente vai trabalhar as nossas qualidades, então a gente vai trabalhar, são elas que favorecem o equilíbrio desse chakra. Então, por exemplo, a virtude do desapego, de você não ter apego excessivo, o excesso de controle, então você se tranquilizar em relação às preocupações e ao excesso de controle, eu sempre falo do controle nas consultas, gente, por quê? Porque controle tem a ver com excesso de rigidez, falta água, falta elemento de fluidez, é rígido, então a pessoa sente aquela rigidez, aquele peso nas costas, aquele peso de viver, isso é excesso de controle. Discernimento, então quando a gente tem mais discernimento, o que é discernir? A gente pode dizer que discernir é a nossa capacidade de decidir, de discernir, de enxergar as coisas de uma forma mais clara, de tomar decisões de uma forma mais clara. Compreensão, então quando a gente compreende a nossa situação, quando a gente compreende a situação do outro, quando a gente tem a capacidade de compreender melhor, a gente está equilibrando com esse potencial de equilíbrio do chakra mais intenso. Compaixão, gente, também, o que é compaixão? É você ter compaixão em relação à situação do outro, é você ter compreender, ter empatia com a situação do outro, e não querer prejudicar ainda mais uma pessoa que já está numa situação ruim. Isso é compaixão, ter compreensão em relação à situação do outro. A aceitação é um outro tema, que é a aceitação pessoal, a aceitação das próprias limitações. A gratidão, gente, a gente tem ouvido tanto aí falar da importância da gratidão. Por quê? A gratidão, ela tem relação com o nosso desapego. Porque quando a gente agradece, quando a gente se desapega daquilo, a gente reconhece o lugar do outro, reconhece o valor do outro, é uma gratidão ao outro. E a humildade e a mansidão, também são sentimentos que ajudam a equilibrar todo esse campo psíquico. A humildade, o reconhecimento, a tranquilidade, a calma, me lembrou de outro floral também que a gente trabalha, que é o calma. E aí os sentimentos que desequilibram, vamos ver os sentimentos que desequilibram. São sentimentos como, por exemplo, a resistência, o excesso, o pessoal fala, nossa, a pessoa é cabeça dura. Então é o excesso de resistência. A resistência, a gente está ligado ao quê? Está ligado ao medo. Se a gente for procurar de uma forma mais aprofundada, de uma maneira bem linear, resistência é medo. A gente resiste porque a gente sente medo de algo, porque a gente quer evitar algo, a gente acha que algo de ruim vai acontecer, a gente acha que algo vai dar errado e a gente resiste. Essa resistência pode estar no campo profissional, você pode ser uma pessoa extremamente resistente no trabalho, você pode ser uma pessoa extremamente resistente na sua vida pessoal. Tudo que as pessoas sugerem você, o primeiro impulso é resistir, é dizer não. Isso vai provocando impacto no seu campo, no seu centro de força, e isso vai trazer impactos no seu físico também. Excesso de enxaqueca, dores de cabeça, labirintite, dores nos olhos, sinusite, todos esses sintomas físicos representam um desequilíbrio também nessa região dos chakras mentais. A incompreensão, então o excesso de inconformidade, não compreender, não querer aceitar, a questão do inconformismo, a indiferença, gente, então assim, ah, problema é teu, o problema é seu, o problema é do outro. Essa indiferença com a outra pessoa, esse excesso de indiferença, provoca uma energia super negativa. O problema é seu, o problema não é meu. Isso é extremamente agressivo, é um pensamento extremamente adoecido. Adoece você, a pessoa que está tendo, e adoece o outro. Então, a questão de compreender o outro, gente, não é aceitar o problema do outro pra você, é você compreender, né, falar, ah, não, eu entendo a sua situação, e isso é compreender. Outra coisa é falar, nessa situação o problema é seu, né, você está nessa situação porque o problema é seu. Isso é indiferença, é bem diferente, tá? A ingratidão, né, a pessoa ingrata, a pessoa que sempre quer mais, a pessoa que nunca está satisfeita, mesmo que recebeu um agrado, recebeu um favor, a pessoa está sempre ingrata. A culpa sempre é do outro, a culpa nunca é da pessoa. Isso é um sentimento de ingratidão, que é o contrário, né, da gratidão. Então, a ingratidão gera o quê, gente? Gera amargura, né, a ingratidão vai gerar rancores, vai gerar mágoas, vai gerar ressentimentos, e na psicossomática, ingratidão adoece também. Então, nós somos responsáveis por esse nosso campo psíquico. Então, a gente escolhe o que a gente sente, o que a gente escolhe pensar, a gente que escolhe o que vamos pensar, como vamos agir, só que temos que ter a consciência, o conhecimento está aí para todos, né, a gente não tem mais desculpa, né, quem está buscando, o conhecimento está muito fácil, de fácil acesso para todo mundo. Então, a gente não tem mais desculpa de falar, eu não sabia que se eu desejasse o mal para o outro, que eu ia me afetar. Isso já é um conhecimento disseminado, né, que já vem sendo disseminado ao longo de toda a história da humanidade, né. Não é à toa que Jesus trouxe a mensagem, amai o próximo como a ti mesmo, né. Então, primeiro a gente tem que se amar, para depois a gente amar o outro. Não é à toa, essa mensagem de Jesus é extremamente profunda, extremamente difícil, é uma filosofia de vida, né, gente. Amar o próximo como a ti mesmo, tentar amar, amar no sentido mais sublime, né, no sentido mais, só em você não desejar o mal, só em você trabalhar a sua ingratidão, já é uma forma de se amar melhor e amar o próximo, né. Como a gente tem visto aqui, você vai conseguir trabalhar o seu campo emocional para você gerar menos doenças para você e menos doenças para o seu próximo. Isso é um dos objetivos também do autoconhecimento, dessa compreensão. Então, quando o chakra coronário, ele está em harmonia, o funcionamento harmônico desse chakra da coroa, a gente vai sentir o quê? Uma paz interior, né, um momento de quietude. A gente vai sentir... Sabe aqueles momentos que a gente sente aquele bem-estar, gente, assim, uma sensação de paz, uma sensação de que o mundo está em ordem, de que as coisas estão bem, que está tudo bem na nossa família, que está tudo bem com a gente, está tudo bem no trabalho. E isso é o sentimento de plenitude. A gente se sentir pleno, né. Então, a gente tem pequenos momentos dessa plenitude. Quando você conseguir alcançar o grau de equilíbrio máximo desse chakra coronário, você vai atingir essa plenitude total, que é o que os grandes mestres, os grandes yogis, os grandes mestres que alcançaram os níveis da espiritualidade, conseguiram se elevar espiritualmente, sentiram esse momento de iluminação, esse momento de plenitude, esse momento de transmutação da sua essência, se transmutar do plano material para o plano espiritual. Conseguiu essa transcendência. transcender, né, gente, sair de um estágio para outro. Então, conseguiu transcender um plano, um plano do sofrimento, um plano da angústia, o plano dos sentimentos negativos, para um plano mais elevado. Então, conseguiu transformar esse patamar interior, essa estrutura interior. E aí, o desequilíbrio, então, só fortalecendo o desequilíbrio, vai estar muito ligado ao nosso estado de inquietação, ao nosso estado de inconformismo. A gente não se conforma com a situação que a gente está. A gente sente uma instabilidade. A gente não compreende muito bem por que fizeram isso com a gente, por que aquilo está acontecendo. Uma sensação de angústia, de agonia, de não compreensão das coisas, e aí gera revolta, e gera ansiedade, gera estresse, e uma série de desdobramentos aí. Então, formas de tratar o chakra também. Além das meditações, sugestão, meditação, quando você for fazer a meditação, usar as cores violeta e branco para esse chakra. O chá de hortência também é bem recomendado. O floral de hortência também eu trabalho com esses florais também em algumas fórmulas que eu preparo. Eu tenho as técnicas, todas as técnicas da medicina integrativa, medicina complementar, a meditação, a yoga, o mindfulness, que é uma técnica da psicologia que é a mente plena, é a consciência plena no seu momento presente, também é uma forma de você equilibrar esse chakra, você manter a sua mente concentrada naquilo que você está fazendo, na sua alimentação, no seu trabalho, desacelerar o seu campo mental. Também é uma dica. E também eu trabalho com outra técnica que é o realinhamento dos chakras. Então, todos esses chakras que a gente foi conversando, eu tenho técnica que eu associo várias técnicas num único atendimento. Eu associo a reflexologia podal, que é pegar alguns pontos nos pés e nas mãos para ativar esses centros de força e reequilibrar eles. Associo as mentalizações com as cores, associo florais de ambiente, florais que entram no nosso sistema nervoso central e florais hidratantes também. Então, com óleos essenciais que vai entrar na sua corrente sanguínea para também trazer esse reequilíbrio. Então, essa é uma técnica que eu trabalho que é o realinhamento energético de chakras. Quem quiser saber mais está lá no meu blog prisciladitz.blogspot.com ou no meu Instagram também tem o meu contato, tem o meu e-mail que é prisciladitz.gmail.com e tem o meu WhatsApp que é o 011-979-69-92-14. Ok? E aí, mais umas perguntinhas que a gente pode fazer para identificar esse desequilíbrio do chakra. Então, por exemplo, eu acredito no que eu estou fazendo no momento, eu acredito na minha vida, eu acredito nos rumos que a minha vida está tomando ou não. Eu tenho feito, eu tenho tido criatividade no meu dia a dia, eu tenho tido facilidade em criar coisas novas, eu tenho facilidade no aprendizado de coisas novas, como estão os meus pensamentos negativos, eu tenho tido mais pensamentos negativos ou mais pensamentos positivos, eu tenho tido inspiração para coisas novas, eu tenho tido inspiração para os meus desafios, eu tenho tido, eu tenho conseguido enxergar a saída, eu tenho conseguido resolver, buscar soluções para resolver os meus problemas, está fácil buscar a solução ou eu estou só focando no problema? Eu foco mais na busca da solução diante de um problema, eu foco mais só em detectar o problema, porque se a gente está focando só em detectar o problema, é uma questão de desequilíbrio, você não consegue enxergar a solução, você só enxerga o lado negativo, você só enxerga o problema. E aí é importante fazer essa auto-investigação, continuamente, essa auto-análise, se você estiver num processo terapêutico, essas questões elas vão emergindo de uma forma mais fácil, de uma forma mais, no próprio processo da psicoterapia, precisa vir à tona essas questões para serem tratadas. Mas se você não tiver, você pode fazer essa auto-análise, buscar compreender nessa auto-investigação, como está o equilíbrio do seu centro de força coronário e também dos outros centros de força. Então, esse foi o recadinho de hoje, a gente sempre encerra o programa com a meditação, então vou propor uma meditação aqui bem simples, bem rápida, para a gente se conectar com esse nosso centro de força coronário. Então, se você puder, feche os seus olhos, se concentre, respire profundamente, leve sua consciência para o alto da sua cabeça. Mentalize, no alto da sua cabeça, uma luz branca e uma luz violeta que vai entrando no alto da cabeça, percorrendo todo o seu corpo, indo até os pés. Respire fundo, mentalize essa energia se expandindo por todo o seu corpo, trazendo uma sensação de libertação, uma sensação de equilíbrio, uma sensação de transmutação de dores, de angústias, de preocupações. Essa energia branca e violeta vai potencializando a sua força interior, vai potencializando a sua energia, a sua essência mais pura e profunda. Nesse momento, respire fundo mais uma vez e relaxe, relaxe completamente o seu corpo. Gratidão mais uma vez, gratidão por mais esse encontro, né, e eu deixo aqui um grande abraço, até o próximo programa, e muita luz, muita paz para todos vocês. Um beijo grande no coração, até mais. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, de ETS, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grão da Terra, Terapias. Telefone, WhatsApp, 11, 979, 6992, 14.